As manhãs de domingo eram as tuas preferidas E ouvi-te a passar na rua ao lado da minha A tua forma é discreta de olhar e de pentear Como se fosses um ator de novela Mesmo se fosse apenas para ir à igreja Onde costumávamos ir Ontem a vizinha reparou Que me ouviste a cantar Era de noite e a janela estava por fechar E eu quero um amor Um que seja duradouro Que me segure a porta do carro E que seja educado E hoje olhaste para mim Não tenho a certeza Mas acho que sorri um pouco envergonhada Mas segui O tempo passou E virou um amor De conversas no carro e de cantarmos alto Ontem a vizinha reparou Que me levaste a jantar Na noite quente de verão As estrelas e o ar E eu quero um amor Um que seja duradouro Que me segure a porta do carro E que seja educado Até que um dia Pus magia Ficaste de joelhos E prometeste até sermos velhos E eu quero um amor E eu quero um amor Um que seja duradouro Que me segure a porta do carro E que seja educado Mas eu quero um amor Barra, 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 barra Barra, barra, barra